Aí ó, frisbee no mochilão, vai. Isso, o melhor jeito de caminhar acampando. A gente vai rolar para a cachoeira. Vou tentar deixar minhas coisas em alguma fazenda, falar com alguém, ir por perto e seguir caminhando. Hoje é domingo, todo mundo já já indo embora. Ontem, sabadão, teve um show. Agora eu estou tomando meu café da manhã, um leitinho aqui. Pesado. Dá um friozinho. Aqui. Opa. Ó. Eu estava acertando até agora. Aí, ó. A galera já foi embora. Agora eu estou indo pegar umas águas. Vou fazer um almoço sensacional. E depois de tarde, agora é domingo, né? A gente vai rolar para a cachoeira. Vou tentar deixar minhas coisas em alguma fazenda, falar com alguém, ir por perto e seguir caminhada. Falaram que aqui na fazenda Evaristo, só seguir a rua aqui um pouco antes que dobra. Segue reto toda a vida, que vai cair numa caverna e umas cachoeiras. Vamos aí, né? Já que não conseguimos transporte, o esquema é ativar as pernas. Aí fui pegar a água. Queria comprar uns petzinhos e tal, para colocar na jaqueta. E o cara fez desconto, né? É pechinchar. Sempre isso é bom. Chegue no final do rolê. Olha, ele deu dois reais de desconto em casa. Seis reais nos três. Comprei a bandeira de Santa Catarina, Paraná e Uruguai. E com vocês o melhor jeito de cozinhar acampando. É um botijãozinho com uma boca que o Rodolfo me emprestou nervosa. Já já está esquentando muito rápido. Agora vou descascar umas batatas e fazer ovo também. E é isso aí. Só não faço macarrão porque eu não tenho óleo. Foda, acontece. Batatas prontas. Depois que a água começou a ferver, dez minutinhos. Coisa fácil. Aí agora eu estou pescando elas. Com essa água eu vou reaproveitar e fazer o ovo. Hã? Tem que aproveitar tudo, né galera? Ovo. E para acompanhar daí, sardinha em letra. Ele já está pronto. Já já vou almoçar. Valeu, galera. Bom dia. Vamos levar isto. Sete e meia lá. E eu estou fazendo meu cafézinho. Barraquinha. Lembra que ontem eu guardei o óleo da sardinha? É agora hoje de manhã com ele. Eu vou fazer ovos mexidos. Depois de um reencontro desse ano. Que foi ontem no Sem Limites. Agora estou partindo cheio das coisas. Um senhorzinho que está ali atrás. Não sei se ele deve estar. De cinza. Ele falou. Vai caminhar nesse sal com esse tanto de coisa. Se importou comigo. Tá vendo? Então é isso. Valeu, galera. E a cachoeira me espera. Valeu. Um abraço. Ó. Diazão lindo. Valeu. Vambora. Mochilão de 1843. Ajuda aí. Dá um curtir. Deixa o seu comentário. Se você está gostando ou não. Valeu. Abraço. E dá-lhe tomar água. Beba água. Com a fruta.